A gravação iniciada, presidente. Senhores, bom dia. Nós daremos início à sessão da primeira turma ordinária da segunda câmara da primeira sessão do CARF, período da manhã do dia 12 de agosto de 2020. Estão presentes os conselheiros Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Neutson Cavalcante Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Alain Marcel Vavar Teixeira, Alexandre Varisto Pinto, Efigênio de Freita Júnior, Jefferson Eudorovics e Bárbara Santos Guedes, que é como suplente. O primeiro item da pauta é o processo da ordem 50, é o número 10-880-914-528-2009-08, o recorrente Assos Vick Limitada, interessado da Fazenda Nacional e a relatora doutora Gisele Barra Bossa, que eu passo a palavra. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Aqui também é pedido de compensação. É sobre o fundamento que o crédito é de pagamento indevido a maior, IRPJ, com base no lucro real estimativa mensal, recolhido por meio do DARF. Bom, devidamente cientificada, a interessada apresentou, aqui está o... Vocês podem verificar o despacho. Apresentou manifestação de conformidade, na qual requer que o perdecompa em questão seja devidamente homologado. Acompanhada de cópia das DCTFs, da IPJ e diversas partes do LALUR, com demonstração da suspensão ou redução de IRPJ, o balancete analítico. Invoca os dispositivos legais que respaldariam a correção do seu peito e alega, em resumo, que o pagamento efetuado foi indevido, pois baseou-se em levantamentos equivocados do contribuinte, posteriormente corrigidos por DCTF e retificadora, conforme pode ser observado da IPJ, referente ao mês de novembro. Consta que o valor a pagar de IRPJ foi negativo, conforme também pode ser verificado nas cópias do LALUR, referente a novembro de 2004. Está aqui, o grande ponto é o que nós já costumelamente julgamos, enquadra como pagamento em devido a maior, ao invés de ser saldo negativo. E a DRJ não reconhece, invocando a IN600 e outras, que depois restaram superadas até pela própria súmula. E aqui, realmente, a DRJ não enfrenta. Então, ela interponhou o recurso voluntário, reforçando que, uma vez demonstrada a apuração de saldo negativo, referente ao novembro de 2004, através dos documentos, e tendo em vista que o contribuinte pretende compensar o valor recolhido a maior, não se pode negar o direito no mais, com o objetivo de comprovar a lisura, ela também junta a cópia do livro diário, e o balanceto de novembro de 2004, tá? Então, aqui também, buscou demonstrar aqui, já partindo para o voto, tá? Então, vocês verificam aqui no item 8, que a DRJ se baseou no artigo 10, da 460, da IN600, e acabou deixando de aprofundar a análise quanto à existência e quantificação do direito creditório. Então, com base aí também no segundo ano 84, deve ser reconhecido isso, aqui trago a jurisprudência. Então, na verdade, aqui eu até poderia partir para apreciação, mas como em nenhum momento foi verificado se esse saldo já foi utilizado, enfim, eu entendi por bem na linha do que a gente vem usualmente tratando esses casos, determinar o retorno dos autos para a unidade local para análise efetiva do direito creditório e aí ser proferido novo despacho, tá? Aqui eu cheguei até a ponderar, porque realmente o contribuinte, ele traz, né, um conjunto probatório mais robusto, mas a ideia, como é ter essa checagem, verificar se de fato, e até matar na DRJ, né, se for o caso, eu entendi por bem, DRJ, não, DRF, e entendi por bem fazer e adotar o procedimento usual. É como... É, obrigado, doutora Gisele, deixa eu entender aqui, vamos recapitular para a discussão. Ele pediu uma estimativa, na época a DRJ não aceitou a estimativa, com base na CLN, que não poderia reconhecer a instituição de estimativa, mas na realidade isso gera um saldo negativo. Então, o direito do contribuinte estaria atrelado à existência desse saldo negativo, não é? Perfeito. Ele traz provas, ele demonstra esse saldo negativo. Eu acho esse dado muito relevante, tá entendendo? Sim, ele demonstra. Ele demonstra esse saldo negativo. Porque, veja bem, eu vou dizer, gente, me incomoda bastante esse tema de produzir um novo despacho decisório, porque, se ele já diz qual é o crédito dele, ele já chega a demonstrar o crédito dele. Algumas coisas, situações, sim, ele tem que aprofundar a análise, tem que estimar o contribuinte, etc. E eu acho que aí seja um complemento do despacho do decisório anterior. Mas é que não daria a execução do julgado diretamente, tá entendendo? Não sei, você tem mais... Um presidente, pelo conjunto do patório, até daria, mas como eu não tenho visualização se ele teve e pleiteou esse saldo negativo em outras circunstâncias, fica difícil, né? A DRJ não apreciou qualitativamente e quantitativamente o direito creditório pleiteado, e por isso essa solução foi sempre atrasida. Então, né? Poderia, poderia ir favorável ao contribuinte, mas justamente pra não gerar também nenhum prejuízo ao fisco, né? A gente adota numa linha parcimoniosa as duas coisas. Então, aqui também, se eventualmente ele utilizou, eu não tenho sistemas internos pra fazer essa validação. Então, nessa medida é que a gente vem adotando. Agora, se vocês quiserem, eu coloco o processo, pra mim, ele poderia ser julgado com a documentação probatória que está, eu poderia dar provimento, mas eu entendo que é uma linha que vem sendo adotada e concordo com ela na medida que em nenhum momento a quantificação do saldo negativo foi validada pelo Ministério da Economia sob o prisma da Receita Federal, nem na DRJ e nem na DRJ. Então, por isso, e aí também venha com os colegas. Caso queiram, eu mudo pra dar provimento, mas... Eu acho que tem situações, como eu já falei, eu acho que para produzir um novo despartessório é uma exceção, é possível, claro, em muitas situações eu votei, eu concordei, tá entendendo? Não que eu estou anulando o despartessório anterior, não é isso, isso eu deixei bem claro, é bom, que as sessões estão sendo gravadas, que eu não votei na hora nenhuma de anular o despartessório nem no texto, consta isso, tá certo? Anular é uma coisa diferente, porque anular gera uma organização táxica, tá entendendo? O que é isso? A gente pode ter um ato complementar, isso é possível dentro do direito administrativo, tá certo? Mas aí, bom, vou passar a palavra para os demais aí, depois o questionamento o Nelson já me pediu a palavra, não foi? Nelson, a palavra está com o senhor. Sr. Presidente, em relação a esse dispositivo que a gente vem adotando, eu entendo o receio desse dispositivo ser interpretado como uma anulação do despacho do despartessório inicial, certo? E essa anulação ter como decorrência uma homologação táxica. Tudo bem. Esse retorno processual de decompte, eu lembro, eu ainda estou na DRJ, deve ser lembrado, quando houve essa orientação da própria POSIT, foi até discutido bastante isso daí, né, porque a ideia lá, eu não me lembro qual era a instituição, o nome do documento da POSIT, mas a ideia é a seguinte, na apreciação da decompte, certo? O que se aprecia não é só o que exatamente o que foi pedido, é necessário apreciar ou algo mais. Então, haveria uma ampliação cognitiva no processo que a gente já tinha perguntado em relação à decompte, certo? Né, e, ou seja, quando eu vou analisar salvo negativo, eu tenho que olhar outras coisas também, inclusive a duração do tributo, entende? então, assim, eu não vou só analisar se o direito creditório bate com aquele débito e aí qual é o valor que vai casar, não, eu tenho que saber se o direito tem direito de certo, eu tenho que olhar, inclusive a própria duração do tributo, então, análise, bom, e aí, certo? quando acontece é o caso em que a DRF não fez essa análise, não fez uma análise do mérito, negou por uma preliminar, e a DRJ, isso é a unificação da receita, eu não lembro a norma, eu tenho esclarecido no lugar, e a DRJ verifica que essa preliminar deve ser superada, ela tem que analisar, pode analisar e tem que analisar essa matéria mais ampla do que foi analisado pelo DRF. Nesse caso, uma DRF não analisou, a orientação era retornar a DRF, a orientação era retornar a DRF para que a DRF superada a preliminar analisasse a liquidez e certeza para executar o mérito, certo? E aí surgiu essa dúvida, e aí, como é que fica o dispositivo? Como é que eu vou mandar de volta para a DRJ? Eu lembro que na época houve, inclusive, ações judiciais de contribuinte despreteando, certo? Propugnando essa tese de que esse retorno é uma anulação do despacho decisório e aí ensejaria, daria ensejo a amolgação tá? Essa tese foi refutada, foi refutada na Receita, foi refutada nas decisões judiciais e eu tenho para mim que isso já foi superado há algum tempo, naquela época mesmo, certo? E isso vem sendo autódromo. Então, eu não tenho essa preocupação mais, certo? Porque apesar de ser possível que seja levantada essa tese, eu não entendo que isso já foi superado. E o entendimento qual é? Não se trata de uma anulação da decisão da DRJ no despacho decisório. Não há nenhum vício no despacho decisório. Mas é necessário que ele seja reformado, certo? E seja dado uma nova decisão. E não existe outro meio de dar uma nova decisão que não seja o despacho decisório. Então, a DRF, ao ser obrigada a analisar o mérito, porque não analisou a razão de uma preliminar. Em razão do processo, a preliminar foi superada. E agora, ela foi solicitada, foi a fazer análise desse mérito, não existe um outro meio para externar isso, para colocar isso no processo que não dispostam a decisão. Mas não se trata de anulação, se trata de uma reforma daquela decisão. Ou seja, não tem efeito, certo? Não tem aquele efeito de, digamos assim, sobre a homologação táxica. Ou seja, esse é o meu entendimento, eu acho que esse é o entendimento majoritário da turma, né, do que a gente já... Ficou claro, ficou claro, ficou claro. Só para concluir, aí no caso concreto aqui, é, tanta decisão da, a decisão da DRF foi só essa, não pode. Porque é igual aquele processo que chegou ontem, né, a DRF diz assim, não pode porque é estimativa, não pode, proibido, certo? Indevido. E a DRF foi nessa linha, assim, não pode porque é indevido. Só que ela trouxe um outro argumento, além disso, certo? Tem aqui essa, essa, a sua estimativa foi, foi apurada com balancete de suspensão, você não traz o balancete, mas veja que essa, é um fundamento subsidiário, não é o fundamento principal, entende? Ou seja, ela não entrou no mérito, ela ainda continuou numa preliminar, você não trouxe documentos que comprove, ainda não entrou no mérito, entende? Então, assim, se a gente for entrar no mérito aqui, eu entendo que há supressão de distância, entende? Pode haver uma supressão de distância e eu entendo o mais recomendável, né, já que a DLF não apreciou em nenhum grau o mérito, eu acho recomendável retornar conforme sugerido pelo relator. Perfeito, perfeito. O doutor Alain pediu a palavra e o efigênio depois. A palavra aqui do doutor Alain. Obrigado, presidente. Gisele, quero te cumprimentar aqui pelo voto, tá? Eu achei a tua conclusão aqui bem na linha, né, do que nós já decidimos, mas aí eu tenho uma dúvida, né, uma pergunta, assim, me parece que a linha, o racional, você me corrija se não chegar ok, é de que a súmula 84 dependeria da comprovação de se o contribuinte tenha ou não apurado saldo negativo, né? Então, assim, me deu a entender em alguns momentos que, a contrário do senso, se ele não tivesse apurado saldo negativo, a súmula 84 não seria aplicável. Mas o que você tem a me responder sobre isso? Não, eu não interpreto dessa forma, né? eu sei, eu também não. Não, eu não parei para pensar sobre essa perspectiva, de verdade. Não, mas eu entendo a súmula, na verdade, muito em linha, até com as decisões da Câmara Superior, no sentido de que, na maioria das vezes, como bem o Neudson colocou, a própria DRF ou DRJ não superam essa preliminar do pagamento indevidor a maior. Então, eu acho que ela realmente traz algum nível de esclarecimento para que isso seja verificado pelo CARF, seja para o retorno do processo à unidade local, agora, não entendo o contrário senso que uma vez... Ótimo, entendi. Não, é porque me deu a intenção nacional que eu estivesse vinculando... Porque ele pode ter apurado e custa pagar e pode pleitear ou... Claro, claro. É tudo estimativo, né? Claro, se você sentir mais confortável, até põe a inteligência ou algo desse jeito. Sim, essa é uma questão. Primeiro, essa pergunta que eu queria te fazer. E segundo, assim, manifestando a minha opinião no sentido de que eu entendo que o novo despacho decisório não anula, não tem esse efeito de anular o anterior para efeito de contagem da homologação rácida. A natureza jurídica aí é tudo bem, ela pode causar uma certa discussão, mas me parece que em linha do que nós já tínhamos entendido, despacho decisório não é decisão da DRJ e despacho decisório não é alto de infração. Despacho decisório é uma terceira coisa. Não é uma revisão de lançamento. Não é uma revisão de lançamento. A gente pode ter tantos quanto, agora, uma vez que, se não foi analisado lá desde a origem, cabe ser feito lá na origem, porque aqui no CARF nós devemos funcionar como instância revisora e não como a instância que vai determinar se existe ou não o crédito. Perfeito. Eu acho que na linha do que o Nelson colocou eu também não me sinto confortável, porque por mais que ele tenha juntado o LALUR, por exemplo, e outros documentos, eu teria que rever a apuração para ter a certeza da composição do saldo negativo. Isso é fato. Se eu estou diante de um pagamento indevido a maior, o conjunto probatório ele é muito mais simples se a gente fosse partir do pressuposto de trabalhar pura e simplesmente com a estimativa. Então, eu acho que o retorno dos autos ele acaba sendo imprescindível também para garantir a verdade material aqui. Por outro lado, quando a gente vai para a natureza jurídica do despacho decisório, veja todo o procedimento de compensação, tem um rito próprio, tem uma formatação. Aí a gente discutiu ontem tanto o ônus da prova, a verdade material, essas coisas, que eu acho que tem que ter um só pesamento, tanto para o lado do contribuinte, quando eu defendo que a gente tem que buscar também a verdade, não é tutelar, como aquilo também, se a gente for usar a palavra tutelar, que eu acho, eu não gosto dela, eu estaria tutelando o fisco? Não, não acho que eu estou tutelando o fisco. Como eu também não acho que eu estou tutelando o contribuinte, eu acho que a gente está fazendo análise adequada para aquilo que se coloque para buscar de forma adequada o direito do contribuinte ou evitar a extrapolação do direito do contribuinte. Nessa medida, Alan, eu acho muito torpe esses argumentos que levam à homologação tácita e considerar enquadrado como nulo o despacho decisório. Pessoalmente, o Nelson colocou muito bem, os poucos mandatos de segurança que eu vi nesse sentido foram negados no judiciário. Então, eu acho que isso já foi superado, acho que até, presidente, na última sessão a gente debateu muito esse fato. E eu acho que a gente poderia, assim, se for do colegiado entender que esse é o melhor caminho, todo mundo tentar se sentir confortável, porque realmente é uma coisa que vai ser resolvida no judiciário em favor do fisco. Eu não tenho a menor dúvida neste caso. Eu não tenho essa dúvida, essa sua certeza, doutora Gisele, infelizmente, eu não tenho não, em nada. Eu não tenho que discordar, mas vamos passar para frente, que já ficou bem claro, a senhora já expôs bastante do seu ponto de vista, tá certo? O doutor FGN pediu a palavra, eu passo a palavra para ele. Ok, presidente, com relação a essa questão do despacho, da anulação e tal, logo quando eu cheguei na turma também, eu suscitei, acho que todos que chegam suscitam essa dúvida. E depois da gente discutir bastante, tem um ponto que é o seguinte, em situação normal, a gente não consegue verificar todos os detalhes. Qual que seria o procedimento normal? Baixar esse processo de inteligência, e aí quando ele voltar, ah, está tudo ok, homologa. Então, o que a turma decidiu? Dá-se um passo à frente. Na maioria dos casos, o que vai acontecer? Isso volta porque é um erro, geralmente tem um erro de fato, alguma coisa, um equívoco, volta para a unidade, verifica-se, tal que realmente tem o cliente, isso parte da decisão, homologa e morre ali. Em alguns poucos casos, o que vai acontecer? Reabre-se novamente para o contribuinte, mas naquela mesma situação, não se está falando uma nova situação, digamos assim, para da incêndio, homologação tácita. E aí, o seguinte, eu gostaria do seguinte, que esse ponto ficasse claro, porque se não, todas as vezes que tiver um processo, a gente vai reabrir essa discussão. E aí, o seguinte, e aqui, como é um colegiado, ou a gente adota uma linha, ou outra, porque se não, todas as vezes, nós vamos discutir isso, e esse assunto não vai morrer nunca. porque eu estou aberto, eu estou aberto, eu estou falando, o que o calendário tem? Eu tinha de agora se discutir, eu não tenho minha preocupação, eu sou muito colegiado, eu tenho minha preocupação, é claro, como cada um dos senhores falam, eu falo também, tá entendendo? Sim, sim. Mas é bom, é como eu digo, essas pessoas estão sendo gravadas, isso é ótimo, fica sempre, todos, é ótimo, foi exaustivamente expostos o ponto de vista de cada um, tá certo? Eu não tenho mais dúvida do ponto de vista de vocês sobre o assunto. Eu não vou levantar mais dessa tese, agora eu acho que tem processos e processos, tem situações que a gente tem encontro, mas o colegiado entendeu, o colegiado tá testando categoricamente que o senhor foi exaustivamente discutido, que a gente tem absoluta segurança nessa linha, e tudo bem, eu respeito, tá entendendo, tranquilo, não impedirei mais a vocês dessa manifestação, essa manifestação ficou bem clara dos senhores. Só concluindo, presidente, esse posicionamento que o Nelson disse, tá no parecer 2 de 2015, que às vezes determina a volta pra DRF e tal, pra, no caso de rever o despacho decisório, então está no parecer 2 de 2015, certo? E que, só concluir, não é impedir uma discussão, o que eu quero é a proposta, é pra gente unificar exatamente qual é o nosso posicionamento para as coisas fluírem, né, de forma mais ágil pra todos, é só nesse sentido, e o que o colegiado decidir, acatamos. É um voto, né, e é claro, e o que eu pedi é um voto de cada um, é lógico, né, do ponto de vista de vocês, ficou bem claro, tá certo? Eu posso iniciar a votação, então? Alguém deseja mais falar sobre o assunto? Então, vamos lá, doutor Nelson. Eu acompanho a relatora, senhor presidente. É a Gisele, depois de Gisele, é doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Alain, doutor Alexandre. Também acompanho a relatora, presidente. Doutor Eugenio. Qual a relatora, presidente? É doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. E doutora Várbara. Qual a relatora, presidente? Eu também acompanho a relatora, então vai ficar da seguinte forma, tá certo? A qual dos membros colegiados, com unidade de votos, ainda a parcial provimento para determinar o retorno dos autos, unidade local competente, para análise do método de direito prejudicório preteado, retornando-se a partir do longo do espaço decisório, o quinto processual habitual, compreendo a forma como estava lá nas conclusões da Gisele. Tá o correto, pessoal? Essa mesma conclusão, ela vai se aplicar para o processo seguinte, já que esse foi o paradigma. Então, essa conclusão que eu acabei de ler, ela vale para o processo 10, 880, 914, 527, barra 2009, 55, o recorrente também é o aços VIC limitado, tá ok? O próximo item, o item 52 da pauta, é o processo 13, 896, 911, 810, 2009, 44, o recorrente é Fresenius, cabe para Fresenius, cabe Brasil, imitada. A relatora é a doutora Gisele, barra bosta. Nesse caso, o contorno de gente apresentou um memorial, o memorial está na pasta T à disposição de todos. O julgamento deste processo vai servir como paradigma para o julgamento dos processos constantes dos itens 53 a 55. Novamente, eu passo a palavra para a doutora Gisele. Bom, gente, esse caso é relativamente simples. Eu dei uma olhada no memorial. Aqui, a gente tem uma questão de intempestividade, da manifestação de inconformidade, tá? Aqui, lembra muito um processo do mês passado do Tosele, que a gente até discutiu, puxa, isso não devia ser saneamento, enfim. Bom, o fato é que veio para como provocação, recurso voluntário, tudo bonitinho para a gente discutir sobre isso, tá? Eu, esse item 1 que seria o fundamento, que é com base em declaração de compensação, o contribuinte também teria compensado débitos diversos com suposto pagamento individual maior de R-estimado, tá? Na data de transmissão decorrente do DARF do mesmo valor e, posteriormente, esse crédito não foi homologado. Mas o cerne aqui da discussão está justamente na intempestividade. Aqui vocês vão ver pela decisão da DRJ, que foi julgado intempestivo, cientificada da decisão, a recorrente interposta, recurso voluntário, e disse a intempestivo, ignorando o fato de a decisão de piso ter deixado de conhecer da manifestação por intempestivo, ou seja, ele apresenta o recurso voluntário e ignora a decisão da DRJ, como se a DRJ tivesse julgado tempestivo recurso e enfrentado o mérito, e aí ela reforça os argumentos de mérito. Supesidariamente, caso a compensação não seja reconhecida, ela também requer aquela história da multa, tá? Então os autos foram encaminhados para nós. Então vocês imaginam que se vocês abrirem um recurso voluntário, vocês não vão ter essa tese da intempestividade enfrentada, que foi a aço decidente da DRJ, e pura e simplesmente vida que segue o contribuinte. No memorial, o contribuinte traz uma construção, assim, eu achei altamente lúdica, porque extrapola a própria competência do órgão de julgamento, né, em que pese sejam conhecidos patronos e pessoas com uma formação, assim, bem densa na área processual, me choca que eles jogam como matéria de ordem pública o tema prescrição, porque eles dizem que no fundo, no fundo, né, já que a manifestação de inconformidade é intempestiva, é como se o processo administrativo não tivesse sido instaurado. E por, eu tô explicando a tese, tá, e por conseguinte, como a manifestação de inconformidade não fez litígio, a gente tem os 30 dias a contar da constituição definitiva do crédito tributário naquela linha do tempo, e a partir daí começa a contagem do prazo prescricional para a PGFN entrar com executivo fiscal. Então, no memorial, como matéria de ordem pública, ele quer que eu reconheça a prescrição destes débitos. Por quê? Afinal, a fase litigiosa não foi instaurada, já que manifestação de inconformidade foi considerada intempestiva, a partir daí do despacho decisório, ele conta 30 dias, né, que seriam os 30 dias da manifestação que basicamente não existiu no mundo, e aí ele começa a contagem do prazo prescricional. E claro, quando a gente olha o lapso temporal que correu o processo administrativo para esses cinco anos e, portanto, a PGFN teria perdido a prerrogativa. bom, resumo da ópera, óbvio que não dá para reconhecer essa matéria de ordem pública. Óbvio que não cabe ao CAF, isso não está no meu voto, tá, presidente, esse memorial foi enviado na última da hora. Ah, óbvio, mas eu sempre leio de todos, inclusive de cada um, todos que mandam, eu leio. então eu quis registrar como a sessão está gravada, que foi lido, foi visto, não estou reconhecendo como matéria de ordem pública, não acho que o CAF tem que se pronunciar sobre prescrição, é a perda do direito da PGFN de propor o executivo fiscal, então assim, há uma confusão técnica aqui, tá. Por outro lado, então voltando agora ao voto, tá, presidente, depois eu vou até fazer um parágrafo sobre isso, para que evite embargos ou qualquer coisa, tá, então por isso eu optei por fazer esse discurso. Por outro lado, vamos lá, então o recurso voluntário ele é tempestivo, mas ele sequer merece ser conhecido, eu acho que aqui é não conhecimento, tá, depois eu vou abrir para os colegas, vez que deixou de enfrentar os fundamentos constantes da R decisão de piso quanto a intempestividade da manifestação de inconformidade. Com efeito, restou em controverso o fato de que a manifestação foi apresentada fora do prazo legal e, portanto, não cabe essa relatoria conhecer do presente recurso voluntário, já que em sede de preliminar deveria ser apreciada a legitimidade ou não da intempestividade da defesa caracterizada pela decisão hora recorrida. E somente se superada essa questão prejudicial, serem analisados os fundamentos acerca da liquidez e certeza do direito creditório. Para que não restem dúvidas quanto à cuidadosa apreciação por parte do colegiado de primeira instância, e fica aqui a biologia, cabe reproduzir o seguinte trecho do voto condutor. Aqui ele traz o R, ele faz questão, né, na BRJ de mostrar os carimbos de protocolo, inclusive ele faz um exercício muito interessante, né, ele falou, olha, se não der para enxergar que é 23, vamos imaginar que fosse dia 22 ou 21 o protocolo, era feriado da consciência negra, enfim, ele traz até o calendário, faz um trabalho bonitinho para assim, não ter nenhuma sombra de dúvida. Não é demais consignar que, de acordo com a suma 9 do CAIF, é válida a ciência sem notificação por via postal realizada no topicílio eleito pelo contribuinte, portanto, foi correto o posicionamento do colegiado de primeiro grau ao deixar de reconhecer da impugnação apresentada após o prazo. Repita-se, o não conhecimento da impugnação apresentada pelo contribuinte limita o objeto do recurso voluntário às razões que consideram intempestiva a impugnação. E como se não bastasse, em termos práticos, não há dúvida fundada e razoável acerca do momento inicial da contagem de prazo para apresentação. Ante a ausência de provocação por parte da recorrente, a matéria é incontroverta. Diante do exposto, voto no sentido de não conhecimento. Agora, eu abro aí para os senhores porque eu enquadrei como não conhecimento e aí eu acho que vale poder... Bom, ficou bem claro o voto, está bem detalhado, está entendendo, eu acho que não conhecimento também, mas vamos ver a opinião dos colegas, eu acho que seria se a impugnação era intempestiva, está entendendo? A gente não tem como reconhecer, mas fica o coitivo aí dos demais. O doutor Alain já levantou a mão aí, deixa eu falar, fica com a palavra também. O doutor Alexandre também, depois... O doutor Alain, pode falar. Então, obrigado, presidente. Doutor Alain, eu entendi perfeitamente, me parece que a linha também seria do não conhecimento, porque ele não enfrentou a intempestividade da manifestação de inconformidade. E aí, nessa linha, quando ele enfrenta, nós conhecemos e julgamos procedente ou improcedente. Quando ele não enfrenta, o processo não era nem para subir, a bem da verdade, subiu indevidamente. mas tudo bem, essa análise da tempestividade é feita lá e aqui. Então, baseada nessa análise, você entendeu que é caso de não conhecimento. A questão é, nós sabemos que, por exemplo, a decadência é questão de ordem pública e, por essa razão, nós devemos conhecê-la de ofício. Certo? E a alegação aqui é de prescrição. E a pergunta que eu faço e estendo a todos os colegas é, e a prescrição? Ela deve ou não ser conhecida de ofício? Essa é a pergunta. Por quê? Porque isso não é uma questão tão pacífica assim, me parece, do ponto de vista jurídico. Ela não é tão pacífica. E nós não costumamos enfrentar muitas questões desse tipo. Então, eu queria ouvir mais a opinião dos demais colegas sobre essa questão se realmente o que eles pensam acerca do conhecimento de ofício ou não da prescrição de débitos. O Alexandre tinha pedido a palavra, não foi, Alexandre? Está com você a palavra. Não, na verdade, eu tendo a concordar com a conselheira Gisele, mas, só aproveitando a pergunta do conselheiro Alain, eu já vi alguns julgados, sim, que prescrição também é conhecida como matéria de ordem pública, tá? Então, mas nesse caso, não se aplicaria esse caso concreto aqui por conta do que a conselheira Gisele já explicou. Gisele, poderia explicar um pouco? Alain, você quer, na verdade, a gente, existe uma linha do tempo, né, que a gente fala da constituição do crédito tributário. Então, quando você recebe ou um auto de infração ou aqui no caso o despacho decisório que a gente trabalha com a homologação taxa e não aconteceu a homologação taxa aqui, tá? Porque quando ele alegou a prescrição, eu fui olhar se teria havido, como a gente está em compensação, a homologação taxa. Quando a gente tem a constituição definitiva do crédito tributário, ela se dá quando o contribuinte se mantém silente. Então, recebeu o auto de infração, o contribuinte tem 30 dias para impugnar, certo, Alain? Se ele não faz a impugnação, não se instaura a fase litigiosa. Se ele faz a impugnação, o crédito tributário fica suspenso e somente com a decisão definitiva do CARF, pós 30 dias, começa a contagem do prazo prescricional, que é o prazo em que a Fazenda Pública tem o direito de ajuizar o executivo fiscal. Enquanto está na fase litigiosa, a PGFN, este prazo não corre. Por quê? Porque está suspenso, seja com relação à exigibilidade do crédito tributário, seja porque, de acordo com o CTN, a constituição definitiva do crédito tributário ainda não aconteceu. Segunda hipótese, temos o autodifração e leia-se decompe aqui também, tá? Temos o autodifração e, em caso, decompe. Então, não apresentou-se manifestação de inconformidade ou não apresentou-se impugnação. De acordo com o CTN, você tem 30 dias ou para apresentar impugnação ou manifestação. Contribuinte se mantém silente, não apresenta nada. E o 31º dia começa a contar o prazo de cinco anos para que a fazenda pública ingresse com a execução fiscal. O que o contribuinte fez? E por que isso? Da onde vem isso? CTN. O CTN fala que da constituição definitiva do crédito tributário, o Estado, lá do censo, fazenda pública, tem cinco anos para ingressar com a executiva e fiscal. Nesse íntegro ela escreve em dívida ativa, tenta fazer agora transação judicial e outras medidas que ele está assistindo e ao fim e ao cabo entra com a execução. O que que aqui está sendo discutido? Olha, uma vez que a manifestação de inconformidade é intempestiva, o contribuinte está defendendo que toda essa parte litigiosa não existiu e que, portanto, a constituição definitiva do crédito tributário foi antecipada. O que significa dizer, ao invés dele considerar a suspensão da exigibilidade, da qual o contribuinte se valeu neste período também com relação ao débito que ele poderia ser cobrado, ele está jogando até já, ignora, já que é intempestiva todo o processo de desigibilidade e faz de conta que eu nunca apresentei uma manifestação de conformidade e que, portanto, esses 30 dias já passaram e esses cinco também. Gisele reconhece a prescrição. Como é que ele pode trazer essa mesma alegação, Alan? No judiciário. E, inclusive, lá no judiciário, duvido que algum juiz acolha essa tese, mas, né, hoje a gente não pode falar nada, mas fato é que ele vai trazer essa tese lá. Aqui, eu não decido a perda do direito da fazenda pública de ajuizar executivo fiscal. Isso extrapola a competência do CAC. Em resumo, acho que ficou claro, Alan, deu pra entender? Deixa eu voltar, porque ele está fugindo um pouco do sentido do processo. Ficou bem claro a impressão? Só um detalhe. Foi moral, presidente. Um detalhe. A prescrição se interrompe, se suspende, né? Um dos casos que a interrupção é o reconhecimento do débito pelo devetor. Ele já, no momento que ele recorreu, ele se manifestou, tá entendendo? A prescrição é caducidade, é pelo, vamos dizer assim, o físico simplesmente não faz nada, né? Tá entendendo? E ele vai, ele discute isso, tá entendendo? Mas eu acho que foge um pouquinho, né? Eu acho que a gente pode partir por volta se alguém não tiver mais algo a acrescentar a essa questão. A questão aqui que ficou bem clara, o doutor Gisele colocou, é a questão da tempestividade, né? Tá certo? Tem tempestiva, acumulação, no recurso também, agora ele quer se aproveitar da própria torpeza, né? Ele diz, olha, foi tempestiva, mas vocês não me compraram, agora está prescrito. Tá ok? Então, acho que me parece bem estranha essa tese dele. eu acho que vários arrombinhos para refutar, mas não é o nosso caso aqui, tá certo? Tá entendendo? Colegas, a gente pode colocar em votação? Todos podem colocar em votação, então? Então, vamos colocar o doutor Nelson, uma palavra. Eu acho, bem feita a análise e a conclusão da Gisele, na arquitetura, só lembrando, que o recurso voluntário, na área de preparadora, não faz admissibilidade, inclusive em relação à tempestividade, a admissibilidade é sempre para o CAF, independentemente de ser revestido ou não, a DRF manda para o CAF, certo? Não só o CAF é que faz a admissibilidade do recurso voluntário. Aqui, no caso, e a admissibilidade depende exatamente do questionamento da matéria da tempestividade. Então, assim, sobre para cá, o que? Sobre para cá a matéria da tempestividade. o que a gente tem que decidir é tempestivo ou não é tempestivo. Foi tempestivo ou não foi tempestivo. Há manifestação de conformidade. É isso que a gente tem que decidir aqui no recurso voluntário diante da situação. Se o contribuinte não traz argumentos a favor da tempestividade, a gente não tem que julgar aqui, certo? Então, por isso que eu acho perfeito o entendimento pelo não conhecimento. é porque ele não contrapôs ao, não trouxe contra o argumento a única matéria que tem um juízo que é a tempestividade. Se a gente dissesse, não, é tempestivo, o que a gente teria que fazer? A gente teria que voltar ao DRF a apreciar o recurso ou a manifestação da conformidade. Não é isso? Então, é por isso que eu acho perfeito. Em relação à tese abordada pelo, trazida pelo contribuinte em memoriais, essa questão, eu entendo que a manifestação de conformidade, no caso, a combinação, ela já suspende, certo? A exigência do crédito de luta. Seja tempestivo ou não. Entende? Porque a lei diz assim, a impugnação instaura a fase litigiosa. Não fala assim, a impugnação tempestiva. Certo? Porque a tempestividade é matéria a ser julgada, inclusive, como foi nesse caso. E decisiva, é matéria decisiva. Então, eu entendo que ficou suspensa a exigência do crédito de luta. Se ela estando suspensa a exigência do crédito de luta, não tem que se falar em prescrição. Não é isso? E na medida em que ele entrou com o recurso voluntário, continuou suspensando o crédito de luta e pode ter que se falar em prescrição. Certo? Então, assim, eu quero, digamos assim, reforçar até, assim, o que a José trouxe aqui, muitas palavras. Eu diria assim, toda arte exige talento e técnica. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas talentosas trabalhando aqui no nosso meio em ideias boas, interessantes. mas as boas ideias associadas de uma boa técnica, elas não têm que ser mentira nenhuma e falar até contra aquele que levantou a ideia. Então, assim, é como uma criança que imagina um mundo maravilhoso, mas quando vai desenhar, desenha quatro traços e dois pontinhos. Entende? Então, não adianta nada você ter uma imaginação rica e não colocar isso de uma forma competente num processo de forma que seja útil para a solução da lei. Deu caso aqui. É muito bonito a tese, mas, tecnicamente, não é como recepcioná-la. Por isso, seu presidente, eu acompanho a relatura homenageando o voto dela. Perfeito. Doutor Alain? Bom, presidente, queria, assim, cumprimentar a exposição do conselheiro Nelson, principalmente a relatora, mas eu vou pedir todas as vênias aos colegas para dizer que eu não me considero totalmente convencido em relação à questão. Por ser uma questão nova, nós não enfrentamos, eu, pelo menos, não me recordo de termos enfrentado um questionamento exatamente desse tipo. Eu penso um pouco diferente, eu penso que quando a manifestação de conformidade é intempestiva, a DRF de origem, ela deve imediatamente partir para a cobrança. Essa verificação da tempestividade da manifestação de conformidade é uma coisa que pode e deve ser feita de forma imediata, não se justifica atraso. Enquanto a questão da DRF também não fazer verificação quanto à tempestividade do recurso voluntário, de fato, eu não tenho exatamente essa certeza, mas se não faz, eu acho que deveria de fazer, porque o interesse dela é de cobrar, ela tem que cobrar, essa é a questão. E se ela é intempestiva, ela deveria mandar imediatamente pela cobrança, a não ser que o contribuinte questionasse a decisão da intempestividade para fazer o recurso subir. de modo que eu penso que assim, a DRF de origem, no caso, a Receita, ela errou duas vezes ao, primeiro, em postergar o conhecimento do recurso voluntário da manifestação de conformidade, depois por fazer subir os autos ao CARF, como na verdade já poderia cobrar, de modo que ela deu causa a esse próprio atraso, certo? E, assim, a minha dúvida é apenas em relação à questão da prescrição, se nós devemos ou não conhecê-la de ofício, porque essa não é uma questão tão simples assim, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho, não é uma coisa que pode ser assim, de pronto nos pronunciarmos, já que não é uma coisa que nós não estamos habituados a enfrentar. Então, o que eu pediria, Vênia, para pedir vistas do processo? Ok, então, ok. Então, o doutor Alain pede vistas do processo, está ok? Concedida, vistas... Alguém mais vai pedir vistas que pede ser vista coletiva, não é? É. O doutor Alain... Eu vou só te dar uma informação, viu, Alain, já que você pediu vistas, é o parágrafo segundo do artigo 56 do decreto 75-74-2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal federal. Ele diz o seguinte, eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza culminação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito do Tário, nem comporta o julgamento em primeira instância, salvo, salvo, se caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. Então, ele deixou bem claro no sentido que se ele questione a exigibilidade, está certo, estarei suspensa as exigibilidades. Não, eu... Não suspendeu, se não suspendeu a prescrição continua fluindo. Calma, calma, suspende, calma, suspende. Ele suspende, ele está dizendo o contrário. O parágrafo segundo do artigo 56, eventual petição apresentada fora do prazo, tal, 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 não suspende as exigibilidades do crédito deputado, salvo, se caracterizado ou suscitada, ou suscitada a tempestividade como preliminar, tá certo? Então, a partir do momento... Isso, então, não foi suscitada, essa que é a questão, esse é que é o problema, não foi suscitada. Foi suscitada, foi suscitada, e tudo bem, aí ele leva essa questão. Tá certo, tá ok, tá bom. Então, fica a ouvir se a gente volta a discutir isso futuramente, tá ok? Gente, eu acho importante que é relevante, tá, Alon? aqui, porque o Nelson, na fala dele, deu a entender a questão da prescrição intercorrente. Se você... Tá bom, ficou bom. Desculpa, você ouviu a história da prescrição intercorrente? Tá bom. Então, o memorial, ele deixa muito claro que o que ele tá pleiteando não é prescrição intercorrente, tá, Nelson? Ele deixa claro que a prescrição está cortando, não sei porquê, prescrição efetiva dos débitos, tá, Nelson? Então, nem na tese de prescrição intercorrente o contribuinte entra, tá, Alon? Que aí, que entraria eventualmente, talvez, de raciocínio. Agora, eu acho que o cuidado que a gente tem que ter, eu entendi seu ponto, no recurso voluntário, ele não traz o argumento de intempestividade. Mas se concorda que em termos práticos, só uma observação, presidente, foi suspensa a exigibilidade do crédito tributário até hoje, até a data de hoje? Não, não foi suspensa. Por isso, a prescrição contou. Então, eu... Não foi suspensa. Não foi suspensa. A intercorrente não suspende a prescrição e não suspende a exigibilidade e não suspende a prescrição. Olha, essa é a discussão. A menos que ele questione a tempestividade. Não, é sobre quem ele... Se ele questionar a tempestividade, aí não, aí, opa, é uma outra situação, mas ele não questionou. Bom, Alain, você pediu vistas, claro, tranquilo, ainda, Pai Toravate, vamos aguardar a apresentação do processo, deve vir na próxima sessão, né? Ok? Então, ficou a decisão desse processo concedido vistas ao conselheiro Alain Marcel Pavatecheira, tá certo? E essa mesma decisão, só um minuto, complexo, ela se aplica para os processos, esse processo era o... era o 52, né, Gisele? Então, ela se aplica também para os processos, que é o 53, que é do mesmo contribuinte, Fresenius, Cabe Brasil, para o processo 54, também, de Ordem, ok? E para o processo 55, que todos esses processos, eles eram... aquele era paradigma, tá certo? Fica concedido vistas ao doutor Alain para a próxima sessão. O próximo processo é o item 56 da pauta, processo número 10880-978-104-2009-63. O recorrente é M, agresta, participações, administração limitada a M.E. A relatora é a doutora Gisele, aqui eu passo a palavra. Obrigada. Só um segundo. O Efigênio queria falar, presidente, mas eu acho que... Não, Efigênio, desculpe, porque eu fico olhando, são vários monitores, tem horas que eu não identifico. Vocês podem falar, se alguém... É só um item, quando a Alain for analisar, aquela questão da análise da tempestividade da primeira instância e tal, o som 35 do passo, só para você analisar, só para você dar uma passada de olho, que ele fala que o recurso, mesmo o perempito, vai ser analisado pelo CAF, ou seja, ele devolve isso tudo para o CAF, ao 35 do decreto. Obrigada, Efigênio. Efigênio tem sempre ponderações relevantes, então, como todos, mas... E julgará a perempição, se ela for questionada, se ela não for questionada, ela não seria por quê. Vamos lá. Então, agora eu vou voltar ao relato do processo da... São três processos, né, Gisele? São três processos, eles são bem similares, presidente, mas eles têm algumas características, eu vou determinar, já adiantando, o retorno dos autos, porque envolve essa questão de estimativa, saldo negativo, e algumas ponderações específicas por parte da DRJ, que eu também reproduzo no voto. Mas ele estaria muito atrelado a essas questões que a gente já vem, de alguma maneira, apreciando, com algumas peculiaridades, das quais eu faço alguns disclosures aqui no curso do voto, porque não é 100% igual ao resto, e vai demandar aqui uma leitura. Eu poderia partir, eu acho que ir para o voto, porque o voto está bem explicadinho, e tem as telas, eu acho que ele fica mais didático, presidente, se vocês me autorizarem, eu acho que fica mais fácil. Então, o recurso é tempestivo, cumpre aí todos os requisitos, o contribuinte, ele tenta reforçar o fato de que a própria decisão de piso não teria homologado a presente compensação, por ter encontrado questões, por ter encontrado questões preliminares impeditivas, na linha do que o Neutron também colocou no outro processo, quais sejam, a DPJ original não apontava a existência de saldo negativo, depois ele faz uma retificadora, nós vamos ver, ele ajusta, e a DCTF apresentada teria omitido o débito e que tal circunstância não seria mais passível de correção. Esses são os dois grandes fundamentos da DRJ, e a partir daí eu trago algumas questões. Então, trato presente contencioso, de compensação homologada, e em deferimento do pedido de restituição em decorrência de incompatibilidade entre as informações contidas na DECOMP e DIPJ, o valor não compensado corresponderia ao devido no primeiro trimestre, e está aí. De fato, a época do despacho decisório, a DIPJ correspondente, apontava a inexistência de saldo negativo no primeiro trimestre, confira-se. Logo após a emissão do despacho decisório, de que trato presente contencioso, a contribuinte retificou a DIPJ de 2005 para tentar compatibilizá-la com os perdecompos rejeitados pela autoridade administrativa. Nesse sentido, eu entendi relevante reproduzir essa ficha 12 da DIPJ ativa aí nos sistemas e também trazida. Assim, vocês conseguem acompanhar o raciocínio. A DIPJ, ao analisar a DIPJ de 2005 retificada pela contribuinte a fim de justificar a ilegitimidade do direito preditório, se manifestou no seguinte sentido. Os débitos de IRPJ relativos ao primeiro trimestre poderiam ser tratados como inexistentes e levando em consideração apenas a DIPJ 2005 retificada em setembro. Seria possível afirmar a existência de saldo negativo. Todavia, a questão é impeditiva ao reconhecimento de qualquer direito creditório em favor da interessada. Vejamos. Conforme os DAFs acostados às folhas 23, de fato, a interessada recolheu valores a título de IR sobre renda variável, cujo total é informado na linha 16 anteriormente transcrita. Fato confirmado através de consulta no CF de folhas 36. Todavia, o saldo correspondente a tais pagamentos não se encontra alocado ou vinculado a qualquer débito, pois inexiste a indispensável confissão em DCTF. Aí, vamos lá. Observe-se que, no caso em exame, após o despacho decisório, a interessada nem mesmo precisaria apresentar manifestação de inconformidade. Bastaria que a retificação da DCTF reverente ao primeiro trimestre para confessar os débitos de R decorrente dos ganhos com renda variável no período citado. Entretanto, a medida apontada na presente não é mais possível pelo transcurso dos cinco anos previsto na IE. Então, aqui, gira tudo em torno, né, ele vem e fala que não é mais passível de correção. Vai entrar até um bocado na discussão que a gente teve aí no outro processo, se é superável ou não. Aqui, presidente, fica muito claro, né, eu fiz questão de ler a DRJ, esses textos, para ficar claro que foi analisado a fortes indícios, a DRJ reconhece isso. Por sua vez, em seu recurso voluntário, a contribuinte reforça o fato de que meros erros no preenchimento não podem comprometer o reconhecimento do seu direito, especialmente porque a própria DRJ reconhece que seria possível afirmar a existência de saldo negativo. Então, inicialmente, cumpre consignar que não é legítimo afastar definitivamente o direito do contribuinte à recuperação de créditos apenas pelo fato de esse ter preenchido a respectiva DPJ de forma incorreta. A informação contida tem caráter de presunção simples que admite prova em contrário pelo contribuinte por meio de documentos. De acordo com a própria inteligência da Súmula 92, se a DPJ não constitui confusão de dívida nem instrumento hábil suficiente para a exigência do crédito, não pode a autoridade fiscal e julgadora diante da existência de conjunto probatório eficiente limitar sua análise operada na DPJ. De outra parte, também a DCTF teria como omissão de débitos consideram que tal circunstância é passível de correção a partir da existência de conjunto probatório a beidônia. E vale ressaltar que descabida a invocação de potencial decadência por parte do fisco subpena deste se beneficiar da própria torreza. Dito de outra forma, não pode o contribuinte ter seu direito de defesa cerceado em razão da demora na apreciação do pedido de compensação. Aí eu falo do prazo da homologação, fantasta que o termo inicial é a entrega da decomposição da DPJ e que não se pode confundir a decadência de realizar o lançamento com propriamente a perda do direito ou do próprio fisco de analisar toda a origem do direito creditório. Isso vale para dois lados. Nessa esteira de raciocínio, não há dúvidas de que o contribuinte tenha a clara prerrogativa de ver o seu pedido apreciado, independente dos erros materiais aqui verificados. Logo, merecem ser superadas as supostas questões preliminares e impeditivas apontadas na redecisão de piso, quais sejam o fato da DPJ original não apontar a existência, depois o retificado, e a DCTF apresentada ter omitido o texto. Em caso, eu estou leindo, presidente, porque isso se repete em todos os casos. É incontroverso, vez que devidamente confinada pelo RAC, não tem a DRJ, o fato da recorrente ter recolhido os valores a título de imposto de renda variável, transcrição constante do item 11. No mais, da análise da própria PERDECOMP, do termo de intimação acerca da irregularidade do preenchimento de PERDECOMP, por afim de que o contribuinte procedesse à retificação da DPJ e da DCTS, dos esclarecimentos trazidos nos instrumentos de defesa apresentados pela contribuinte e das razões da DRJ, fica evidente que a hora recorrente, infelizmente, em termos práticos, não soube corrigir as citadas declarações. Então, o público compreendeu a lógica atrelada à formação e a forma de aproveitamento do saldo negativo. Para piorar a situação, deixou de anular os efeitos dos valores recolhidos, IR sobre renda variável, convencimento e tal e tal, versus imposto de renda a pagar a título de IR. O que acaba por repercutir na exigência intevida do suposto débito e aberto, se mantida na homologação sem a devida verificação de todo o racional envolvido. Para fim de esclarecer os fatos, vale conferir os lançamentos constantes aí das perdeconas e esses demonstrativos. É certo que o saldo negativo aí se verifica ao final, aí, enfim, no fundo, o que eu estou dizendo? Eu estou superando essas questões com base nesses fundamentos, entendendo que realmente a DRJ poderia, ao invés de jogar em procedente diante da clara dificuldade do contribuinte ter realizado ao menos a análise da suficiência do crédito ou determinado retorno dos autos à unidade local para tal providência, desde que ela própria evidenciou os erros, bem como juntamente com a contribuinte que trouxe indícios quanto à existência do direito creditório. Então, em homenagem do princípio da verdade material, vendo todo o conjunto probatório, racional, trazido todos os detalhes que eu fiz questão de colocar no voto, eu dou parcial provimento para determinar o retorno dos autos à unidade local competente para análise do mérito, retorno a totalidade do saldo informado do pertecomp, retomando-se a partir de novo despacho rescisor, o rito processual sem óbvio se aí da DRF intimar o contribuinte apresentar também provas complementares. É como voto, por exemplo. Ok, obrigado, doutora Gisele. Colega, eu estou analisando aqui os dados aí, alguém quiser já fazer algum comentário, então deixa eu só recapitular aqui, doutora Gisele. É um saldo negativo da IPJ no primeiro trimestre de 2003. Quando ela apresentou a primeira da IPJ não tinha saldo negativo, não é isso? Então isso impossibilitou do reconhecimento do direito creditório correspondente ao saldo negativo. negativo. Teve depois a questão da DCTF, eu não entendi bem, eu confesso que ficou muita informação. Como é que ficou a questão exatamente da DCTF? Ele apresentou esse processo? Ele não identificou a DCTF. O processo de 2009 com relação a um saldo negativo de 2003, né? então ele na IPJ quando ele apresentou, na IPJ quando ele apresentou estava zerado e ele criou um saldo negativo. já no final, né? Não sei se o processo vai falar mais na data do PEDECOMP. O PEDECOMP é de 12 de setembro de 2007, né? Está aqui pelo número do PEDECOMP. Tem outro do PEDECOMP dia 30 de abril de 2004. Presidente, depois do despacho decisório que ele percebeu o erro e foi retificar. Então, na verdade, o que acontece? Ele tentou fazer as retificações à DCTF, ele não conseguiu retificar e a própria da RJ reconhece que ele não teria como retificar porque teria violado o prazo da IEN, da Receita Federal. Então, nem a DCTF nem a DIPJ... Não, a DIPJ ele depois retificou. Eu até coloquei as telas aqui. Mas a DCTF é o que? Seria então estimativa, não é isso? Porque o saldo negativo não é declarado em DCTF. Ele teria que ter... Então, ele não informou na DIPJ sobre o que eu quero entender. Não entendi bem a situação. Ele vem com saldo negativo. O saldo negativo não depende da DCTF, é claro, depende da DIPJ. Na DIPJ você mostrou muito bem, não tinha esse saldo negativo. Aí depois, quer dizer, ele tem o saldo negativo gerado de estimativa, que aí ele não colocou na DCTF? Perfeito, é isso. E aí ele não poderia colocar mais, como bem a DRJ se posicionou. E eu até trouxe isso de forma grifada. Por quê? Porque de acordo com o artigo 9º, parágrafo 5º da Iene, 1110, a Receita Federal não recepcionaria essa DCTF retificadora. Então, o que a gente tem? Então, vamos te perguntar uma coisa aqui, Gisele. Bom, então, ele já, na realidade, ele quer dizer, bom, então, eu quero saldo negativo que eu não tinha retificado, retifiquei. Mas na composição de saldo negativo, eu teria estimativas, essas estimativas, eu não declarei DCTF e agora eu não posso mais retificar. É isso? É isso. Me desculpa se intervir, mas eu acho que não é isso. Não é isso, não? O voto da DRJ ele traz a demonstração original, certo, da DRJ original e da retificada. É retificada depois. Foi nos 41 um dos autos que é o é o acórdão, né? Sim, está no meu voto, inclusive, Nilo. Como é que está demonstrado? Na DRJ original, ele tem imposto devido, aí ele tem imposto ele tem fonte, que é imposto pago na incidência sobre ganhos no mercado de renda variável. que é exatamente o valor devido e aí dá zero. Alguém saiu, não? Peraí, deixa eu ver quem foi que saiu. Foi o Jefferson. Espera só um minuto que vamos ver aqui se ele... deixa eu entrar em contato com ele aqui, só um minuto, criando... Newton, se você vê na própria decisão da DRJ, ela mesma reconhece essa questão dos valores de renda variável e ela mesma reconhece essa questão da DCTF. Não, não tem estimativa, você estava falando de estimativa, não tem estimativa. O que tem é salvo negativo. O que tem é salvo negativo. Não, você estava falando de estimativa, não tem estimativa, por isso que eu entendi. Isso você tem razão, ele tem salvo negativo. É, é só para deixar claro que não é a formação desse salvo negativo. Esse salvo negativo, Newton, você tem razão? Eu me perdoa que eu saí do Jefferson por tentar ligar para ele. Tu pode me repetir só o qual foi a questão? Eu já falei 41 dos autos que eu volto da DLJ. Aí ele mostra como é que era a formação, a demonstração, a apuração feita pelo Contro Ministro na DLJ original. Ele tinha imposto a pagar, aí ele tinha, ele declarou imposto para o incidente sobre renda variável, que era exatamente o mesmo valor do imposto a pagar e aí zerou. Certo? Coincidentemente, né, os mesmos 80 centavos e aí zerou. Certo? E aí, quando ele recebeu o despacho decisório negando a DECOMP, né, a moração da DECOMP, ele identificou a DIPJ aumentando o valor para rendimento de renda variável. E esse aumento é que provoca o saldo negativo exatamente no valor que ele está pleiteando. não tem estimativa, está certo. Não tem estimativa. É saldo negativo, a composição de saldo negativo. Para mim também não é relevante do DECDF, porque era zero antes e passou a ser negativo. Não tem posto se devido, não é relevante do DECDF, na minha opinião. Então, só para esclarecer essa questão fática, desculpa, ele está interrompido. Não, foi ótimo. Não, 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 no debate, porque eu estava em dúvida onde é que tinha surgido a DECDF para um saldo negativo, né? E é lógico que o que eu tinha associado seria a questão da estimativa. Bom, mas veja bem, mesmo nesse caso, ele retificou a DIPJ, ele não teve esse prejuízo, ele pôde retificar a DIPJ. E Deus, você está aí com a decisão da DRJ, a DRJ não aceitou então por quê? Dessa questão, realmente eu não entendi ainda por onde está o... Presidente, ele não aceitou por conta do contribuinte não ter retificado a DECDF. Eu coloquei no meu voto a transcrição da decisão da DRJ no item 12 do meu voto. Observe-se que no caso em exame, após o despacho decisório, a interessada nem mesmo precisaria apresentar manifestação de inconformidade. Bastaria que retificasse a DECDF referente ao primeiro trimestre para conversar os débitos de R decorrentes do ganho com renda variável. Entretanto, a medida não é mais factível. Então, não é mais passível de correção. E ele entra nessa atuada para dizer como somente é passível de compor o saldo negativo de imposto ou contribuição por recolhimento regular efetivado cujo débito conste desse DECDF, ele não superou essa prejudicial para analisar quantitativamente o crédito. esse é o ponto. Só te pergunto, entendi, entendi, é claro. Na realidade, não é estimativa que ele pagou, é exatamente esse imposto de renda sobre renda variável que ele alega ter pago. Gisele, me diz uma coisa, ele traz a comprovação que pagou essa renda variável? Sim, a própria DRJ confirma que ele pagou. É incontroverso isso, presidente. Também, na decisão da DRJ, está colocado de forma expressa, conforme DARF acostados aos folhas tais, a interessada recolheu, eu estou lendo da DRJ, recolheu os valores a título de imposto de renda sobre renda variável, cujo total é informado na linha 12 da ficha 12A, inclusive confirmado na consulta do CEF. Isso é incontroverso. Perfeito, está bem claro, está bem claro. E agora, agora eu entendi, doutor, obrigado, está bem claro. Realmente, ele comprova que pagou a renda variável, ele tinha, corrigiu a ADPJ, os valores que ele paga de renda variável que ele comprova é os que geram um saldo negativo, não é isso? Perfeito. Então, para mim, agora está, é um doutor, é efigênio, está precisando falar depois do mesmo. Só um, na linha do que a Gisele está dizendo, e o que o Nilton também disse, no item 17 da decisão da DRJ, ele diz o seguinte, olha só, somente é passivo de compor saldo negativo de imposto ou contribuição o recolhimento regularmente efetivado, cujo débito correspondente de DCTF, permitir algo diferente ele subverter as normas e tal. Só que o seguinte, não era mais possível retificar DCTF. então o fundamento dele foi exatamente isso. Entendi, ficou claro, ficou claro, agora estava entendido, não deu, se tinha pedido a palavra, não sei se ele vai querer falar. Rapidamente, é nessa mesma linha do FGM, o contribuinte, é estranho, o contribuinte poderia ter pedido, feita a decompa, por pagamento indevido, já que o pagamento foi maior do que o que ele declarou na DIPJ e ele não apresentou DCTF. Então, é uma situação de desorganização aí mesmo do contribuinte, mas assim, na verdade, pelo que traz aqui, a verdade material me parece que ele tem algum direito, ele tem algum direito. Foi colocado, apesar dessa desorganização aí do contribuinte ao PDI, e eu entendo que a DNJ poderia ter sido mais razoável, não sei, tão que coroça nesse aspecto, só essa observação. Concordo, concordo. Travou, não sei se vocês estão me ouvindo, a imagem aqui congelou. Bom, agora eu vi, agora eu vi. volto. Pessoal, eu acho que dá para a gente votar, agora ficou bem claro. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então, vamos à votação. Doutor Nelson. Deixa eu só dar uma lida no dispositivo do voto. determinar o retorno para nada do direito do editor do pleiteado, totalidade, sobrenatividade informada na perda de compra, retornando-se a partir dos postos assessorios. eu acompanho a relatório, eu só sugeriria, porque assim, para mim é importante, nesse retorno, eu acho importante que o acordo aponte o que é que foi superado, o que é que mudou em relação à análise anterior, entende? que é o que que a DRF possa entender, entende? O que foi que mudou aqui, na minha opinião, foi a nova DRPJ, que foi identificada posteriormente ao disposto assessorio. Então, eu colocaria a sugestão que seria no sentido de análise do mérito do direito do candidatório, que é a luz da DRPJ não está retificada, entende? Só para deixar claro que assim, olha a DRF, não olha mais aquela DRPJ de 2005 que o saldo negativo era zero, olha agora a DRPJ de 2009 que o saldo negativo é isso. Pronto. É, por isso que você viu, só que eu tentei pôr entre paredes a totalidade do saldo negativo, mas eu pus a luz da DRPJ retificada, tá? Eu vou até salvar a presidente qualquer coisa, eu só complementei no meu dispositivo com a sugestão do Neutson, tá? Depois de totalidade do saldo negativo, a luz da DRPJ retifica, ou retificadora, né? É. Perfeito, perfeito. Posso continuar? Posso continuar? Doutor Nelson, doutora Gisele já falou, vai ser o doutor Alain. Acompanha, presidente. Acompanha a relatora, doutor Alain, acompanha a relatora, doutor Alexandre. Também acompanha, presidente. Doutor Efigênio. Com a relatora, presidente. Doutor Jefferson. Acompanha a relatora, presidente. E doutora Bárbara. Com a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. A decisão vai ficar com o cenário é o seguinte, acorda-se o membro do colegiado, de volta, ainda passei ao provimento para determinar o retorno dos autos, unidade local competente, painéis do meio do direito predetório peteado, retornando-se a partir do novo despacho decisório do rito processual habitual. É isso, né? Acho que esse detalhe até conta e fica no final dela do voto. Acho que não precisa não, que é um detalhe muito específico. Ok? O Jefferson, só voltando, se você saiu duas, caiu duas vezes, não foi? Eu tinha parado aqui. Você está ouvindo, Jefferson? Sim, mas eu consegui acompanhar os argumentos. Consegui, está certo, né? Eu sei por um breve momento. Perfeito. Doutor Gisele, os processos do mesmo contribuí à mesma questão ou é uma questão diferente? Está mudo, Gisele? É a mesma questão, presidente. Todos eles têm uma situação análoga extremamente parecida. Eu estou até abrindo aqui. Tá, pois não. Mostra só rapidamente, então, já que são questões análogas, está certo? É, também, decisão, mesma coisa, tá, sobre renda variável, toda essa questão, ele traz as STFs, na mesma linha, a DRJ, ela vai no sentido de que o fundamento central é a ausência, né, de retificação. O reconhecimento que vocês estão mandando a palavra foi somente o seu... O débito correspondente conste em DCTF. Então, é toda a linha argumentativa exatamente a mesma, tá? Todinha. Se vocês quiserem, pode ficar à vontade para abrir. As decisões da DRJ também estão focadas nessa questão da ausência de retificação da DCTF. Também são saldos negativos, a composição, há também recolhimentos e comprovações que entrem. Todos eles, vocês viram, são processos grandes, né, com uma série de detalhes, mas aí também, em que pese, né, a DRJ, ela não tenha superado a preliminar, ela fez essa análise que acaba legitimando, né, a própria, o forte indício de saldo negativo a luz do que o contribuinte retifica nada e o IPJ, tá? Todos estão muito, muito nessa linha mesmo, são só os períodos diferentes, né, mas se vocês quiserem. Não, eu acho que você está transcrevendo também a parte do voto da DRJ, né, mas no mesmo sentido, eu estou vendo aqui, tá certo? Isso, eu faço questão de transcrever para ficar muito claro mesmo, tá bem claro aqui, né, que a DRJ, nos três, tá? Todos estão, eu segui o mesmo formato para até vocês se sentirem seguros em ver que a DRJ, né, assim, de alguma maneira percebeu a existência, ela em todos aponta que há forte indício de potencial saldo e não supera o preliminar da IPJ retificada sem o contraponto da ECTF não ter sido retificada por impossibilidade real até pela EIT. É isso. Perfeito, é bem claro aí. Colegas, colegas, podemos votar também? Alguém pediu a palavra? Eu acho que algumas questões, dessa não precisava nem te chamar um a um, mas na sessão do mês passado o Tozer, a gente se incomodou, diz, olha, eu quero que te chame um a um, tá certo? Então, eu vou chamar rapidamente um a um, para que não fique bem com o doutor Nelson. Eu acompanho a relatora, a relatora, desculpe. Doutor Gisele, é doutor Alain. Acompanho a relatora, presidente. Alexandre. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Gênio. Qual a relatora, presidente? Doutor Jefferson. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Bárbara. Acompanho a relatora, presidente. Obrigado, pessoal. Vamos passar o próximo processo, doutor Gisele, já pode comentar sobre ele também, que agora é o 58, é o processo 10-880-909-793-2009-66. Também é do EME Agresta, participações e administrações unitadas EME. Com a palavra, senhora. Tá mudo? Todos têm o mesmo escopo. Novamente, aqui vocês podem abrir. Eu também reproduzo a decisão da DRJ, tá? Também reproduzo essa questão da retificação da DPJ. Novamente, aqui, a DRJ também é categórica, né? Que não poderia ser aproveitado, ver se se trata da necessidade aí da DPJ retificadora. Ele bate nessa tecla também, como no outro, né? Então, eu tô seguindo o mesmo racional dos outros dois anteriores, tá? Eu coloco aqui a conferência dessas DPJs, da formação do cálculo, supero essas incorreções para entender que o direito preditório na linha do saldo negativo deve ser apreciado a partir aí da DPJ retificadora, não sendo a DCTF um óbvio para tanto, né? A ausência de retificação. Tá bem na mesma linha, tá, gente? Os três são, têm um escopo realmente idêntico, né? Ok, obrigado, doutora Gisele. Me parece também, rapidamente, eu também acho que tá na mesma linha o acordo bem fundamentado. Colegas, podemos votar? Querem olhar mais um pouco? Podemos votar? Não tô dentro de estar olhando, não sei se tá pesquisando agora. É, senhor presidente, é porque o meu processo caiu e eu estou tentando conectá-lo. Você pode aguardar um pouquinho aí? não, mas eu posso pontuar assim, é a mesma coisa, acompanha a relatora. Acompanha a relatora, doutor Nelson, doutora Gisele, vai pro próximo doutor Alain, doutor Alexandre, doutor Alexandre, acompanha a relatora também. Doutor Eugênio, acompanha a relatora, presidente. Doutor Jefferson, acompanha a relatora, presidente. E a doutora Bárbara acompanha a relatora, também acompanha a relatora e ficou o mesmo resultado, ao qual um dos membros do colegiado com a unanimidade de voto sem dar parcial provimento para determinar o retorno dos autos na unanimidade local competente para análise mérito do direito creditório perteado, retomando-se a partir do novo despacho decisório e o quinto processual habitual. Ok? O próximo processo é o item 59, é o 10-880-900-844-2009-94. O recorrente é a Borda Internacional Corporation do Brasil limitada, interessada é a Fazenda Nacional. São dois processos, 60 também, e a mesma relatora, a doutora Gisélia, que eu passo a palavra novamente. Bom, aqui também é divergência entre DIPJ e o declarado em DECOMP, tá? É saldo negativo, aqui eles não homologam justamente por essa diferença, aí a contribuinte apresenta a manifestação falando que, de fato, ela errou, né, ao fazer a declaração em DECOMP e há realmente esse saldo negativo, que ainda que, né, ela não tenha colocado o valor adequado, que, ao menos, o valor ali posto no perder DECOMP seja reconhecido, tá? Então, o crédito compensado foi devidamente, né, ela traz como argumento contabilizado na razão e pode ser comprovado pelos informes de rendimento financeiro, esse crédito também pode ser comprovado pela parte B do LALUR, e mesmo detectada a divergência de valores informados na DIPJ dos declarados em perder DECOMP e, no mínimo, deveria haver essa homologação ainda que seja parcial. Na sessão de 7 de maio, a DRJ jogou em procedente a manifestação de conformidade, ela aponta o erro na formação do valor de saldo negativo versus a indicação do crédito compensado, né, justamente essa divergência, e aí ela traz também que além da comprovação do imposto de renda retido na fonte mediante apresentação de comprovantes informes ou extratos, deve ser comprovado oferecimento à tributação bem na linha dos que a gente também viu essa semana já. então a DRJ ela acaba por reconhecer item 4 apenas parte do crédito dos valores a título de retenção na fonte a outra parcela a gente tem duas uma que ela reconheceu de 42 mil e a outra parcela correspondente aos valores retidos por instituição financeira que a contribuinte tinha aplicação ela deixou de reconhecer vez que não teria sido corretamente declarada na DRJ então cientificada da decisão a contribuinte do recurso voluntário ela reitera essas questões e reforça o fato de que diante do vasto conjunto probatório o mero erro de preenchimento na DRJ não pode obstar o reconhecimento do direito creditório na sua integralidade aí realmente de acordo com o termo de ciência que ele foi interposto tempestivamente porque é uma questão de tempestividade e realmente eu fiz a contagem não está adequado de acordo com o ECAC e tudo mais então aqui passando direto para o voto eu coloco o crédito pretendido de saldo negativo a despeito da divergência entre o valor apurado entre DIPJ e utilizado na PD como deve ser analisado tal como apurado pela recorrente em sua DIPJ contudo diferente do entendimento da RDRJ considero que não pode ser esta declaração considerada como o único meio de prova a demonstrar a origem do direito creditório especialmente quando o contribuinte traz conjunto probatório de acordo com o próprio voto condutor é que é sempre importante eu costumo trazer o voto condutor da TRJ para ficar claro para todos o que motivou as provas apresentadas pela recorrente poderiam respaldar deduções a título de R em montante excedente ao efetivamente utilizado em DIPJ ou seja todos os comprovantes apresentados até superam aquilo que foi declarado então no caso em tela embora tenha contribuinte apurado em sua DIPJ um saldo negativo de R no valor de 42 ela pugna pelo aproveitamento de 102 entretanto o crédito pretendido de saldo negativo de R deve ser analisado tal como apurado na sua DIPJ não cabendo autoridade exercer atividade de revisão considerando que a DIPJ apresentada contribuinte deduziu esse valor de R do saldo negativo que resultou nesse mesmo valor de 42 a análise hora realizada limita-se a confirmação das deduções informadas então o que ela fez ela confirmou o que foi informado e desconsiderou o que não foi informado a despeito de a recorrente apresentar informes de rendimento que poderiam respaldar deduções a título de R em montante excedente ou efetivamente utilizado na IPJ como já dito a apreciação restringe-se as deduções utilizadas pelo contribuinte do saldo do saldo negativo bom aqui eu acabei fazendo o seguinte a gente tem um problema né aqui assim lendo conversando com vocês agora e até por parte dos outros casos ele não fez uma da IPJ retificadora né então isso acaba complicando bastante a gente também não tem DCTF propriamente mas esses indícios são muito claros deste excedente tá de valor que poderia compor o saldo negativo e portanto o que que ele faz ele deixa de declarar na IPJ presidente acaba colocando na do perder compra o saldo negativo então o valor do saldo negativo do perder compra está correto e ele tem provas para demonstrar que esse valor constante do perder compra está correto de outra parte ao invés dele ter retificado a IPJ como outro contribuinte fez no caso no último caso que a gente julgou ele não retificou então a gente está num cenário um pouco diferente do qual eu não tenho essa retificação ele traz o alura ele traz a documentação contábil ele traz esses recolhimentos ou seja eu consigo visualizar que ele tem potencial esse saldo negativo a própria da IPJ consegue visualizar em potencial mas ela fala poxa se isso sequer está declarado na IPJ eu também não consigo superar e resumo a coisa basicamente roda nesse sentido e aí o que que acontece diante desse cenário presidente eu fiquei nessa situação falei poxa a medida que eu tenho o conjunto probatório que materializa perder conta e ter 300 da IPJ e eu já li até nos outros outros a minha percepção sobre o valor probatório da IPJ que ela pode ser como a DCTF contraditada a partir de conjunto probatório idôneo fiscal e contábil eu entendo que a análise do crédito deveria ter sido realizada inclusive o contribuinte intimado a retificar essa da IPJ então assim no curso desse processo eu não tenho nenhum incidente até de provocação para que o contribuinte possa de alguma maneira fazer essa retificação no outro caso por exemplo até existiram algumas intimações o contribuinte retificou a partir da intimação mas não conseguiu retificar a IPJ aqui você não tem essa intimação o contribuinte simplesmente faz o que ele acha apresenta o perder compre a partir da apuração dele os documentos mostram que essa perder compre o valor indicado supera a IPJ mas ao mesmo tempo está comprovado então eu estou determinando o retorno dos autos partindo um pouquinho diferente do valor declarado na decompre porque no fundo o valor declarado em decompre acaba superando a IPJ então essa é a situação posta aí pelos senhores e é como voto então eu entendo que superaria mesmo diante da ausência de retificação Obrigado doutora Gisele ficou bem clara a sua exposição tá certo é só uma dúvida ele poderia ter retificado a IPJ porque naquele caso anterior é um problema diferente que não daria mais para o DCTF então nesse caso o que é diferente do outro é que ele não retificou a IPJ mas as provas nos autos sugeririam pode ser que ele tenha ou não que depende da profundidade de investigação perfeito e ao mesmo tempo nos outros casos o contribuinte ele foi intimado a retificar sabe presidente e agora você está no mundo eu acho talvez então travou então repita por favor ele não foi intimado a retificar nos outros três casos da IPJ não é que assim tá travando Gisele eu falei a tua imagem tá ficando parada eu não tô entendendo a tua resposta pode falar agora porque você acha que ele deve ser retificada agora eu tô bem agora eu tô bem é que eu não me mexi não bom eu tô aqui tentando mas é o seguinte ele não no outro caso o contribuinte foi intimado pela DRF pra tentar pra olha a gente tá vendo a inconsistência entre da IPJ e perder comp e aí contribuinte você não teria que retificar suas obrigações a essa intimação é usual essa intimação acontecer nos outros três processos essa intimação aconteceu daí inclusive houve três certificações cada uma nos seus respectivos processos da IPJ aqui o contribuinte não foi intimado pra retificar nada aí é uma questão ah eu acho que não deveria a DRJ no outro processo fez demais o DRF não acho eu acho que ela fez o correto no outro processo aquele não foi intimado foi constatada divergência foi constatada potencial formação adequada de saldo negativo e a DRJ ela foi inserinte eu vou analisar aquilo que está declarado no TRPJ ficou claro colegas para o debate aí alguém quer Nilce levantou a mão Nilce palavra para você eu estava dando uma olhada aqui nos alvos consegui voltar ao processo eu entendo que o controle foi intimado assim as folhas daí do processo tem uma uma tela do sistema de controle de crédito consulta emissão de comunicação perda de conta tem um registro de intimação não sei se foi juntado aos autos mas eu creio que foi intimado de qualquer jeito a DRJ superou essa questão da divergência entre DIPJ e de conta certo e analisou o mérito reconheceu certo os 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 acolhimentos que fonte é do de todo o valor pleiteado certo que é 50 e alguma coisa mil ele aceitou 42 mil ou seja aceitou uma boa cera os 80% então assim esses argumentos eu não entendo que não é o caso né de nos ater a essa questão que aconteceu na análise do despacho decisório até porque a DRJ superou né porque porque que ela não aceitou todo o crédito porque o contribuinte não ofereceu a tributação fonte certo o que não foi homologado é porque é aquela história do 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 valor de fonte oferecido do valor oferecido à tributação correspondente ao fonte entende ele fez aquela proporção olha você só declarou isso conforme a DRJ você só declarou receita financeira o valor X isso significa né que isso lhe daria direito a fonte o valor Y 42 mil e foi isso que ela reconheceu e no recurso voluntário o contribuinte não traz provas acho que eu nem fiz uma leitura muito parcial acho que ele nem aborda essa questão de oferecer a tributação ele traz argumentos de direito assim tem direito a compensação e tal e tal então eu entendo que o contribuinte não enfrentou certo a questão que fundamentou a maliguação parcial ou reconhecimento parcial do direito que é a questão de oferecer a tributação só se eu tiver no processo de novo mas eu não sei eu estou no 59 depois o UFG não quer falar pode responder se for a questão postual pode responder então assim se você pegar na própria decisão da DRJ ele foca a análise no que está na DPJ se quer entrar no mérito do oferecimento da tributação o que o foco é tudo bem contribuinte eu estou olhando errado qual é o número do processo 10 880 900 844 2009 94 tá certo vou pôr até a decisão da DRJ para você assim eu até transcri eu estou olhando errado porque eu estou vendo aqui eu estou lendo o arquivo do processo eu estou lendo em volta 94 o final dele eu estou lendo 151 do processo em pesquisa do CF DIRF ele já está olhando o fonte foram confirmadas as retenções sobre receitas financeiras pagas a contribuinte em montante suficiente a respaldar o fonte reduzido lá no EPJ então ele aceitou o fonte é a outra parcela que o contribuinte está pleiteando não o total a respeito a recorrente apresentar em fogos de rendimento que poderiam respaldar o montante excedente efetivamente utilizado como já dito a apreciação do PED restriente às deduções utilizadas pelo contribuinte no funcionário além mais adiante ele fala assim prosseguindo na análise nota que a contribuinte ofereceu a tributação 836 mil a título de outras essências financeiras o que valida uma fonte utilizada no conto do saldo negativo apurada em 42 mil perfeito mas ele só está olhando esse pedaço ele não está olhando todo ele está se limitando se você começar a ler a parte de cima da decisão da DRJ entretanto o crédito pretendido de saldo negativo deve ser analisado tal como apurado pela requerente em sua DIPJ não cabendo exercer atividade de revisão o problema é esse não é o oferecimento a tributação não, não, não não, não não é isso não o que ele está falando isso por quê? porque ele disse assim eu achei fonte mais do que na DIPJ mas eu vou me ater ao que está na DIPJ o consumidor reclama o resto para além da DIPJ sim eu vou me ater ao que está na DIPJ e no que está na DIPJ ele ofereceu nem ofereceu tudo quer dizer ofereceu se ele não ofereceu nem o que está na DIPJ imagina aquele que ele nem colocou na DIPJ então para mim eu acho que ele superou essa questão ainda mas Nelson nesse próprio parágrafo que você leu note-se que a contribuinte ofereceu a tributação tanto a título de outras o que valida esse 42 que é a parcela que ele está olhando ele não olhou para o todo ele focou a análise no 42 que é parcial que é o que está na DIPJ em nenhum momento ele fala que o contribuinte faz esse juízo de valor que você está fazendo Nelson o que ele faz não, quem faz isso é a DIPJ não, não, não faz é isso que eu estou te colocando não faz deixa eu só acrescentar um detalhe aí talvez possa elucidar Ricardo não estamos te ouvindo está desligado o microfone ah me perdoe que eu estou querendo falar deixa eu só fazer uma deixa eu só fazer uma colocação eu acho que essa Gisele essa colocação que você está dizendo aí a DREJ foi nessa linha por que? eram os 42 mil que estavam na DIPJ agora por que que ele não retificou a DIPJ e aí o seguinte folhas 12 folhas 12 dos autos solicita-se retificar a DIPJ o contribuinte foi devidamente intimado folhas 12 do alto ele foi tá lá os valores 42 mil e ele está pleitando 102 e ele foi devidamente intimado consciência em 30 do 11 de 2006 não estou te ouvindo não entrava na minha cabeça ele não tinha sido intimado ele foi intimado tudo bem de qualquer forma folhas 12 folhas 12 do alto deixa eu ver é isso mesmo folhas 12 do alto entendeu ele foi intimado exatamente nesse ponto ora ele é intimado ainda mais no saldo negativo que a DIPJ tem uma importância considerável né nesse sentido então ele foi intimado não retificou a DIPJ o que a DRJ fez ela se ateve àquela matéria mas o contribuinte traz conjunto probatório que a própria DRJ se você ler considera olha eu estou vendo conjunto probatório tendencialmente esse conjunto probatório já me mostra um valor além do declarado em DIPJ isso também está na decisão então a gente vai ter que sopesar a própria não foi né veja aqui a gente tem conjunto probatório para eu discredenciar o valor da DIPJ em detrimento do perder comp para onde eu vou eu entendo que tem que baixar para olhar a suficiência e uma análise detida desses documentos como um todo e não se limitar ao que a DRJ fez ok você ficou bem claro seu ponto de vista com relação a isso Nilce está pesquisando aí a Figênio está pesquisando eu aguardo um pouco bom de qualquer forma ficou claro que ele foi intimado retificado a DIPJ eu acho esse dado bem relevante eu já falei em outros processos está entendendo porque com base nessa declaração serve para outros instrumentos para o físico está entendendo então se não há impedimento de retificar se ele é intimado para retificar eu acho o caso para mim me torna bem diferente do caso anterior no caso anterior ele não podia apresentar DCTF e tudo está entendendo então nessa situação só se fosse uma questão de uma fratura bem exposta algo que ficasse bem claro mas é daí daí vamos recupor o meu saldo negativo no recurso voluntário está entendendo é me passasse uma questão bem mais complexa ok colegas que ainda alguém quer se pronunciar vocês querem debater mais ou vamos para o voto eu gostaria de falar pois não pois não estou olhando aqui a decompe a origem do saldo negativo que ele está apertando é só fonte certo 102 mil 102 mil reais de saldo negativo o germânico origem é fonte certo e ele está pedindo 102 mil reais certo lá na que eu não vi aqui a DPJ mas tudo indica que na DPJ certo ele só disse que tinha fonte eu não sei se se eu já puder de 42 ele disse que os 42 não não 42 não eu acho que na DPJ tem mais é isso que eu estou querendo dizer não é 42 42 já foi uma conta que a DPJ achou achou a partir de que? a partir do valor que ele ofereceu a tributação eu vou abrir aqui também não tem a DPJ não tem eu estou então vou ter que ir então pelo aqui pela que a DPJ diz agora eu fechei então deixa eu abrir aqui o DJ de novo então o que que acontece o que que acontece a DPJ diz que tem sal negativo de 102 com origem em fonte certo bom lá no não está aberto lá no na DPJ segundo o ah está aqui principal deixa eu ver aqui já colocou a ficha 13A a contribuição de aterrução negativo ah está certo de 42 mil está certo você tem razão desculpa mas é algo que diz a DPJ já que a DPJ não está nos altos né em pesquisa foram confirmadas retenções acima de 42 ou seja o controle está preteando 72 de fonte certo mas lá na DPJ ele só declarou 42 808 está certo e aí aí a a a a a a diz assim então eu vou analisar esses 42 certo vou analisar esses 42 e ao analisar ele disse ele disse seguinte que aí para mim é determinante esse parágrafo que é o quarto parágrafo de trás para frente exemplo quarto é o último parágrafo que diz assim ó prosseguindo a análise notas que o contribuinte ofereceu a tributação 836 mil reais a título de outros receitas financeiras o que valida um fonte utilizado no plano do salto ah tá tô entendendo mas esse 832 de receita financeira poderia validar acima de 42 essa questão ele não entra nesse mérito né Newton por isso do retorno dos autos para avaliar com base no 102 e não no 42 ver se ele ofereceu a tributação se esses 800 comportam o oferecimento ou não a tributação etc 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 deixa eu pegar aqui porque é 15% né financeiro 836 deixa eu entendi compatível tá 125 mil daria um tom de 125 mil é ou seja o que ele ofereceu a tributação daria para ah entendi ou seja o que ele ofereceu ele ofereceu a tributação receita financeira além do que ele declarou na DIPJ e isso tá claro na DIPJ agora entendi eu pensava que o contribuinte tinha declarado não tinha que era menos o que ele tinha oferecido a tributação mas não foi mais é esse caso é o único problema então o único fundamento da DIPJ é a DIPJ não é isso? que não tá nem juntando nos autos não só tá original original tá ela tá juntada nos autos original tá se quiser eu te falo as folhas eu já abri aqui porque não tá no sol não é tá na parte né ah é que eu baixo o processo inteiro porque senão eu não acho eu tô com ela aberta aqui também tem aqui a apuração então Efigênio verdade né eu tava olhando aqui até no meu voto eu ponho que a DRJ não intimou ele foi intimado sim eu vi as folhas doze tá correto eu vou até pôr não voto isso que pra mim doesn't hurt sabe não é o que vai não é o que tá me motivando diante do conjunto probatório aqui que é bem assim né e na DIPJ dele tá lá as outras receitas financeiras de 836 mil e ao mesmo tempo se você faz essa conta né do oferecimento a tributação também que eu tinha feito quando eu olhei por isso que eu tinha certeza Nelson que ele só olhou a diferença e que o juízo de valor quanto ao oferecimento tava distrito aos 42 e o que ele apresentou de documento a mais ele apresentou o LALUR a mais nada né Efigênio ele apresentou na manifestação de inconformidade o LALUR a DIPJ ele mostrou a composição a partir do livro só que obviamente eu não acho que não careceria de uma verificação tá gente eu acho importante por isso do retorno porque é assim a minha questão que eu coloco agora então para a turma é o seguinte já o único fundamento da DIPJ para não reconhecer o crédito certo o fato do contribuinte ter declarado a DIPJ é fonte de só de só 42 mil e não dos 102 mil que ele tá pedindo mas a DIPJ reconhece que existe a retenção de fonte e o contribuinte ofereceu a tributação certo então o único fundamento é formal certo a DIPJ é um custo um valor diferente eu supero isso sabe dizer pra mim eu poderia até alongar e reconhecer logo o crédito é um é um é um é um gente eu tento ser conservadora veja esse é um exemplo que eu tento ser conservadora pros dois lados digamos assim né eu tenho essa tendência mas eu acho que é superável sim aqui eu deixo inclusive até pela posição de vocês se vocês entendem claro que no mínimo eu jamais negaria provimento que você tenha ali claramente essa situação mas assim gente a minha posição é porque a DIPJ já fez análise de e-mail eu entendo que sim mas a análise tem que ser feita ah ele tem recorreamento de fonte DIPJ tem ah ele ofereceu a tributação aparentemente sim não porque ele não declarou na DIPJ eu acho que isso pode ser superável e todo o resto já foi feito perfeito se todos concordarem se sentirem confortáveis eu mudo viu Newton porque assim eu tive dois votos como questão de ordem o seu voto é sagrado claro você pode mudar então não pense em mudar por todos porque eu estou calado porque eu respeito o ponto de vista de vocês é lógico é um colegiado mas eu acho a questão da DIPJ a minha visão pessoal já manifestei era relevante nesse caso então não te preocupa que tenha unanimidade com relação a isso eu posso colocar em votação você pode mudar o seu voto tá entendendo mas a minha preocupação quer dizer eu não estou acompanhando a discussão de vocês porque eu já me manifestei eu acho que o aspecto da DIPJ na minha visão pessoal ele é relevante tá entendendo porque isso envolve outros fatores que por algum motivo ele não quis mostrar o físico pode ter sido negligência ou não mas ele foi intimado tá certo então esse dado pra mim é relevante mas eu entendo que pra você ele não é eu estou deixando o debate exatamente pra isso por respeitar a opinião de vocês mas agora você mudar ou não o teu voto fica tranquilo não presidente é que assim no fundo a minha ideia também não é para a má é totalmente saudável também se você entender que deve tá certo então você você apresenta o voto como for que você acha que é dentro da sua convicção mais correta eu coloco em votação ok só um adendo aqui eu estou olhando a a dirfe dele que está as folhas 129 e os valores da dirfe bate praticamente com os 836 mil reais com a retenção na fonte até ultrapassa porque tem alguns valores que não são de receita financeira então aqueles 836 mil que estão lá na IPJ eles casam praticamente com o valor que está na dirfe entendeu e que por sua vez não foram informados na IPJ ou seja né com relação a aquelas receitas financeiras valores estão aqui é eu presidente eu acho que assim uma vez que estamos assim bem numa linha de convencimento conjunta eu eu daria provimento mesmo então o voto que vai apresentar para o colegiado dá provimento ao recurso assim a gente evita e voltar por uma situação que o colegiado também já está confortável tá certo eu vou colocar em votação isso o pessoal vota a doutora Gisele dá provimento ao curso voluntário com base nesses dados de ser falado doutor Nelson Sra. Presidente eu acho relevante a IPJ sim por exemplo é o fato da IPJ estar com valor errado que valida o espaço decisório o espaço decisório que é perfeito certo é por isso que eu acordei e voltava a DRF porque eles tinham que fazer eles fizeram perfeito o o é o que eu coloco aqui o que eu entendo certo é que no âmbito do processo agente ativo o nosso nível de coagulização é maior até porque o quanto a gente traz informações né a gente faz a análise a gente é livre para fazer a análise outras análises assim como a DRJ e a DRJ fez a DRJ fez essa análise né superando aquela questão formal né ela poderia ter simplesmente confirmado realmente não bate você não retificou né negro DRJ poderia ter parado por aí não homologo tá diferente você não retificou não homologo poderia ter parado por aí mas não ela avançou no mérito ela olhou a materialidade do pedido ao olhar a materialidade do pedido ela constatou que materialmente o direito é bom mas ao decidir ela voltou para a formalidade não mas você não o valor é o mesmo então assim eu creio que a DRJ ela é relevante sim mas ela não é digamos absoluta já que a DRJ trouxe informações são os autos que superam certo que evidenciam sem nenhum sombra de dúvida que o contribuinte informou errado preencher a errada da IPJ certo a gente tem inúmeros julgamentos no sentido de superar esse erro formal né no preenchimento de uma declaração e nos ater a verdade material para decidir conforme a verdade material e não conforme formalidade então eu acho a DRJ importante sim com certeza mas diante da realidade material que surgiu nos autos pelas evidências trazidas nos autos pela própria DRJ certo eu entendo que a formalidade pode ser superada da formalidade moderada no que no âmbito do processo mais ainda né então é por isso que apesar do não ter edificado a lei da IPJ certo eu entendo que materialmente o direito dele está evidenciado é meio que não certo né se eu entendo que é leito certo não tem como decidir diferente que não seja reconhecer o direito creditório certo e por isso é que eu vou acompanhar a relatura eu que estou mudo eu olhava eu estava olhando para ti e dizendo que Alain você está mudo não que eu estava mudo eu não sei você não tem disse eu boto obrigado eu tinha falado eu disse Alain você está mudo eu também penso um pouco como o Nelson em relação a questão da IPJ certo enfim então por essa razão eu acompanho a relatura ok obrigado doutor Alain próxima doutor Alexandre eu também acompanho o voto da relatora presidente presidente eu também vou acompanhar só faz o seguinte é dentro e só mostra que o seguinte esses processos de decompe cada caso é um caso não podemos cravar olha é assim assado cada caso tem suas particularidades vai ter um processo que é extremamente importante para o retificador esse aqui a gente viu com demais elementos então essa é a conclusão eu acompanho a relatora doutor Jefferson acompanho a relatora presidente doutora Bárbara eu acompanho a relatora presidente bom gente eu vou ser voto vencido eu já tinha expressado meu ponto de vista entendi todas as funderações de vocês eu entendo que as declarações são relevantes sim tá certo eu entendo acho que tem fundamentos mas é uma linha que eu adoto eu acho que se a DRJ aceitou isso eu não aceitaria na DRJ então o Edo Telo pra mim não não está validando uma situação então você voto vencido e o resultado do julgamento fica da seguinte forma acorda os membros do colegiado com a maioria de votos e dá provimento ao recurso voluntário é total né Gisele provimento total né até o limite do direito creditório pleiteado até o limite do direito creditório pra te perfeito é conhecer do recurso voluntário e no mérito dá-lhe provimento pra fim de homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado perfeito então só pra não custar nada quando os membros já com o maioria de votos ainda provimento até o curso voluntário para reconhecer a compensação pra homologar a compensação para certo para sim pleiteado ou disponível aquela discussão que nós tivemos porque pleitear ele pode pleitear tudo né se eu quero é o que não estiver alocado ele tem que ser o disponível não é o pleiteado sempre é o que está na rávida e compre mas o disponível é quando era pagamento lembra isso quando é só negativo é naqueles outros casos assim é o pagamento tem dar provimento tem dar provimento a recurso voluntário para homologar a compensação até o limite do direito creditório pleiteado no ensino do conselheiro Ricardo Antônio Carvalho Barbosa que proponhe não em negar provimento a recurso voluntário ok doutora Gisele ainda tem outro processo da Broda é a mesma situação não não é então deixa eu dizer que só é o item 60 da pauta o processo é o 10 880 900 847 2009 28 é o mesmo contribuinte pro internacional corporativo do Brasil interessado fazenda nacional a relatora conselheira Gisele vocês querem fazer intervalo de 5 minutos agora? sim é o intervalo que você está pedindo? sim é tá certo apoio Val por favor interrompa a nossa gravação com o intervalo